O mês de agosto de 2023 é um mês muito importante para todos os maranhenses, porque nos relembra que há 200 anos nascia Gonçalves Dias, o maior poeta do Maranhão, que tanto nos presenteou com seus poemas, suas letras, seus escritos, que ajudaram a transformar a forma de fazer literatura no Brasil e no mundo. E para comemorar e para celebrar este nome, Gonçalves Dias, durante todo o mês de agosto vão estar acontecendo várias programações. E uma delas convidou Ana Miranda, uma cearense romancista que já recebeu três prêmios de abuti e vários prêmios da literatura, espalhados por todo o mundo. E eu queria saber de você, Ana, boa tarde. Eu queria que você me dissesse como que partiu, de onde veio esse convite para participar dessa programação, esse evento que celebra Gonçalves Dias. Certo. O convite veio do coração, veio de uma amizade. Eu tenho uma relação muito antiga e muito amorosa com o Maranhão, porque eu estive aqui pela primeira vez aos 19 anos de idade para fazer um filme do Odilo Costa Filho, baseado no livro do Odilo, A Faca e o Rio. E desde então, eu tenho uma... E por uma questão quase mágica, muitas cenas do filme foram rodadas aqui e muitas em Caxias, onde nasceu o Gonçalves Dias. Então, eu creio que isso criou uma relação, assim, mágica, né, de relação minha com... Porque eu já vim ao Maranhão, eu nem sei quantas vezes, mas já perdi a conta, né. Eu gosto de dizer, assim, que eu sou uma pessoa de vários lugares. Eu nasci no Ceará, me criei no Rio, em Brasília. E eu digo assim, os meus pés são do Ceará. As minhas mãos são de Brasília, criação. Os meus olhos são do Rio de Janeiro, porque eu aprendi a ler e comecei a ler. E o meu coração é do Maranhão. Ana, conta pra gente como é que a tua relação com o Gonçalves Dias? Em que momento a tua vida e o teu coração se encontraram com a vida e obra de Gonçalves Dias? Bom, eu aprendi, como todas as crianças deveriam saber, aprendi de cor a canção do exílio. E é muito linda a canção do exílio, é um hino de amor à nossa pátria, né, um hino de amor à nossa terra. E eu fui uma pessoa que viveu o exílio sempre na minha vida. Eu fui tirada do Ceará, depois vivi em vários lugares diferentes. Então essa canção do exílio é quase que profética em relação à minha vida e profética em relação à vida moderna de hoje. Porque o exílio é uma questão candente nos dias de hoje, né. Então o Gonçalves Dias surgiu, talvez, da minha convivência nessa juventude ali com a terra dele. Talvez de uma forma mágica eu tenha já me preparado para ter essa relação, porque é uma relação muito profunda. Quando você escreve um livro, você convive anos com aquele personagem, né. Então eu tenho uma relação de amizade com ele, eu tenho uma relação verdadeira, assim, de amor pelo Gonçalves Dias. E como é que está sendo a sua expectativa aí para essa programação, para essa celebração, a Gonçalves Dias, que está acontecendo aí aqui no Maranhão? É, eu queria dar os parabéns a vocês, porque não é fácil fazer um trabalho cultural. Vocês têm noção da riqueza que é o Gonçalves Dias, né, da riqueza local e da riqueza nacional, né, porque ele foi um dos formuladores do Rosto do Brasil, com a poesia dele, a poesia indigenista e a poesia de amor, a poesia romântica, que criou o Rosto do Brasil, né. E eu sinto um grande amor, né, da comunidade de vocês, de São Luís, do Maranhão todo, pelo poeta e pela poesia de Gonçalves Dias. É um tesouro que vocês têm e vocês sabem. É, e vocês têm noção disso e estão comemorando, vocês estão sempre trazendo o Gonçalves Dias. E eu fico percebendo assim, sempre por aqui, como essa poesia da Canção do Exílio, ela pode ter criado esse amor que vocês têm pela terra de vocês. Vocês estão sempre cantando, tem sempre poetas cantando, São Luís, o Maranhão. E isso talvez venha desse poema, né, que a palavra tem uma força formadora muito grande. E aí essa força, né, da palavra acaba construindo uma sociedade que respeita e que, né, dá valor a esse poeta, a esse grande romancista brasileiro. Eu queria te agradecer, Ana Miranda, por ter dado, por ter cedido seu tempo aqui conversando com a gente, conosco da TV Ufma. Agradecemos e parabenizamos também a sua contribuição literária, que é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Hoje a gente conversou com a romancista Ana Miranda, que vai estar participando das celebrações em homenagem a Gonçalves Dias. Nós voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.